Olá pessoal, é hora de mais uma grande história de Ninarton Bedroso. Se vocês toparem, é claro. Bem-vindos! Por favor, fiquem comigo enquanto eu leio essa história assustadora chamada... Jack e Jill! O Jack e a Jill subiram a colina pra buscar água cristalina. Ah, essa história não é tão assustadora. Onde eu estava? O Jack tropeçou e machucou o seu coco. O coco significa a cabeça dele, é claro. Ai, a cabeça dele! Cuidado, Jack! Cuidado com o malde! Minha nossa! Mas e a amiga dele? A Jill caiu depois do Jack. Cadê você? Desculpem, mas não posso ler mais nenhuma palavra, desculpem. Agora nota que vou dar para isto... São duas asas para baixo. Bom, por favor, não percam o próximo encontro onde vou ler... Caixinhos Dourados e os três... Ursos! Oi! Acho que não estou me sentindo muito bem. Então tchau! 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 Boa noite, cabeirinha Você sabia que esse barulho todo interrompeu o meu sono da beleza? E você sabe como eu tenho tendência a ter pé de galinha Desculpe pelo barulho, Paul Mas estou construindo uma máquina do tempo Para voltar no tempo e conhecer meus ancestrais Está falando de viagem no tempo? Que ideia mais interessante Por acaso eu já contei a você que o meu ancestral Paco Era o papagaio de estimação do grande poeta Edgar Allan Poe Acho que sim Uma vez, ou duas, ou três Eu acabei de ter uma ideia super incrível Eu podia ajudar você Eu podia ser o seu copiloto, hein? Claro que sim, por que não? Excelente Ah, que máquina maravilhosa Hum, o que é? É uma máquina do tempo O saltador do tempo, para ser mais preciso O nome foi a minha contribuição E esse aparelho aqui é o... Localizador do tempo De novo eu dei o nome Ele mostra a posição do saltador em qualquer lugar no tempo Inacreditável caveirinha Mas como vai encontrar a sua família? É fácil, Ruby É só colocar meu capacete E pensar em encontrar meus ancestrais Quem quer que sejam E zap Ele vai nos levar até eles Mas ele ainda não tem um nome E que tal... O capacete pensante? Boa Ora, por que eu não pensei nisso? Agora está na hora de viajar Quero encontrar ancestrais Tchau, pessoal Boa tarde Viajar no tempo deve ser tão divertido Onde você acha que estamos? Ou melhor, quando? Sei lá Mas talvez isso pertence a alguns dos meus ancestrais Possivelmente Se o seu ancestral for um gigante Ou um dinossauro Você disse... Dinossauro? Ora, eu disse Eu disse sim 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 A gente ter voltado até a era pré-histórica Então aquilo seria um pterossauro Mas aquela não pode ser a tristúmia Pode? Aposto que é uma das suas ancestrais Talvez até a primeira Show, passarinho Show Cuidado com aquele rochedo Eu avisei Eu sou a rainha do mundo Tristonha? SS Titanic? Oh, não Oh, não Isso não é bom Está chegando Está chegando Tente de novo, rápido Tarde demais Não está funcionando como eu pensei É, por que a gente sempre dá de cara com as ancestrais da Tristonha e não com os seus? Talvez seja porque eu vi tantas delas nos slides Bom, talvez você devesse me deixar comandar daqui para a frente Que legal da sua parte, Paul Tudo por um amigo Ei! Agora sim um lugar onde os meus ancestrais podem ter passado o tempo Talvez ele fosse um deles Livros, escrivaninha, pena de escrever É isto! A sala de estudo do grande poeta Edgar Allan Poe E o Paco, seu ancestral Opa! Ele deve ter passado pela minha cabeça por um segundo Mas já que estamos aqui, vamos dar uma olhada Oh, que pena Ninguém em casa Ah, você está aqui Parece que ele te enganou Que inteligente Oh, não! Vai explodir! Temos que voltar para o nosso tempo antes disso? Rapazinho, Paco Eu não tive chance de conhecer Desculpe, Paul Quem sabe outra hora? Quem sabe outra hora? Essa não! Minha moça Acho que alguma coisa deu errado Sim! Oh, céus! Oh, nós conseguimos voltar! Bem na hora Eu não posso acreditar Ele deve ter se escondido Sim! Amigos! Eu apresento a vocês o meu ancestral O famoso Paco Oh! Finalmente alguém como eu Com quem eu posso manter uma conversa inteligente O seu ancestral parece ser legal, Paul Mas ele não é de falar muito, né? Ao contrário Ele simplesmente escolheu falar em uma língua antiga A qual, por sorte, eu falo fluentemente Piar? Ou melhor Vejamos E aí, o que ele disse? Bom, o Paco me pediu para dizer a vocês Que mesmo querendo ficar e conversar Ele realmente precisa descansar depois da sua viagem cansativa Oh, sim! Ele disse tudo isso? Eu também estou a fim de fazer algo menos estimulante Tchau! Ei! Parabéns pela máquina do tempo Tá na cara que funcionou É... Só queria ter encontrado algum dos meus ancestrais Mas você não encontrou? É uma longa história E agora parece que o saltador vai ficar no chão pra sempre Não vai não! Nem mesmo agora e nem mesmo pra sempre, caveirinha Vai ser por pouco tempo Eu vou te ajudar a consertá-lo Valeu! Agora repita comigo O rato roeu a roupa do rei de Roma Talvez um incentivo possa ajudar Paco, quer um biscoito? O rato roeu... Está quase Bem, já que um debate sério não vai acontecer O que podemos fazer? Ah, quer brincar de esconde-esconde, não é? Muito bem! Mas está com você! Então vale olhar, hein? Eu conheço um lugar perfeito pra me esconder Ele nunca vai me encontrar aqui Ele nunca vai me encontrar aqui Ótimo! A área está livre Não! Não! Mas que droga! Está ficando! Olá! Paco! Alguém! E depois a gente voltou pra cá Nossa, é uma história longa mesmo Mas é legal você ter visto todas as vós da Tristonha Eu acabei de lembrar, Ruby A gente deixou uma delas no Titanic Deveríamos ter salvado ela Tenho certeza que ela conseguiu sair do barco Ou então não teríamos a nossa Tristonha O que foi, Dom? Aham? É mesmo? Você acha que é possível? Então... Então isso significa... Caveirinha, nós temos que consertar a máquina do tempo Tá tudo bem, se não der, não deu Não! Você não entendeu? Já que o Paco é um ancestral do Poe Ele tem que voltar pro tempo dele Pra que seus descendentes tenham um futuro Traduzindo... Se a gente não levar o Paco de volta ao passado O Poe não vai existir O quê? O que você disse? Se a gente não levar o Paco de volta ao passado O Poe não terá futuro Sem ancestral Sem Poe Foi isso que eu pensei que você disse Eu vou procurar o Poe Você fica aqui pra consertar o saltador do tempo Eu sei que você consegue, Caveirinha Eu realmente adoro conduzir Eletricidade Eletricidade Talvez a gente pudesse fazer algo menos... Eletrizante? É claro Oi! Quem é você? Esse aí é o Paco O ancestral talentoso do Poe O que você acha que ele tá fazendo? Parece que ele tá procurando alguma coisa Tem uma ideia Vamos brincar de esconde-esconde Bom... Eu ia tirar todas as pelinhas da mão, mas... Tudo bem Vamos, Paco Vamos nos esconder Ai, porque sempre tá comigo Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Prontos ou não, lá vou eu Ah! Um, dois, três, acusada tristonha no piano Como você sabia? Agora que eu te encontrei, talvez pudesse me ajudar a procurar o Paco Tá... Essas pelinhas não vão sair daqui mesmo? Não pode ser o Frank e o Len Os dois saíram pra comprar palhetas Ai! Me desculpa, o Paco não tá aqui Vamos embora, não tem nada pra ver, nada pra ver Cadê todo mundo? Paul! Paco? Nossa, que eco estranho Lube? Tristonha, metroso, vocês viram o Paul? Não, a gente não acha o Paco também A gente procurou em todo lugar Tem certeza que olharam em todos os lugares? Todos os lugares Menos a garagem Ah! A gente não entrou com medo do monstro terrível que mora lá Você tinha que ter ouvido, Ruby Era assim Eu já ouvi esse barulho antes Talvez não seja tarde demais Ah, com licença, o que quer dizer com tarde demais, hein? Ah, lá está ele! O monstro da garagem Não é nenhum monstro, é o... Eu estou livre Paul, você ainda está aqui Ah, é claro que eu estou aqui, Ruby Eu só estava brincando de esconde-esconde com o Paco Ah, depois de uma declamação de poesia interessante, é claro Ah, a quem eu quero enganar? O Paco não consegue falar uma palavra Nem moderna, nem antiga Na verdade, eu realmente duvido que o Paco seja mesmo o meu ancestral Nossa, não me sinto tão estranho Você também parece muito estranho Nossa, o que está acontecendo comigo? Ah! Temos que encontrar o Paco e levá-lo de volta ao passado Antes que você desapareça para sempre Ah, e o Camerinha tem que fazer o Saltador do Tempo funcionar de novo É só isso? E agora, Ruby? A gente já procurou pela casa inteira Ah, o Paco sabe mesmo se esconder Ele é muito esperto Para um papagaio Não, ele é muito esperto, não é? Talvez ele seja mesmo o seu ancestral Menina nossa, você está bem, Paul? Ah, um pouco tonto Você acha que um lanchinho poderia me fazer sentir melhor? Sem problema, Paul Nós temos que bolar um plano de ação mesmo Excelente! Eu tenho umas coisas gostosas na minha sala de estudo Se o Paco não está em casa Ele deve estar em algum lugar lá fora Temos que nos separar, pessoal Depois do lanche, é claro Eu estou morrendo de vontade de comer um biscoito Morrendo? Desculpe, péssima escolha de palavra Ah, o Paco Alguma coisa me diz que o nosso amiguinho penoso Não está longe Eu quase posso ouvir o seu pinho doce e alegre Oh, meu biscoito! Bem pensado, Paul Você usou o lanche preferido do Paco como isso Usei? Eu usei sim Agora tudo depende do caveirinha Legal! Você conseguiu! Uou! O que está acontecendo com o Paul? Eu não sei, mas espero que levar o Paco de volta ao passado resolva isso Oh, querido Paco, agora é adeus Arrivederci Sayonara Sim, eu não teria dito melhor E eu não poderia estar mais orgulhoso de chamar você de família Onde é, querido Paco? Onde é? Eu receio que não vamos nos encontrar Nunca mais Nunca mais Oh, o pequeno Paco disse sua primeira palavra Nunca mais Nunca mais Uau, déjà vu Caveirinha Você não demorou É, você sabe o que dizem O tempo voa quando você está se divertindo O que aconteceu com o Paco? Ah, ele está em casa, são e salvo Então isso quer dizer? Estou inteiro de novo Parabéns, Caveirinha Vamos todos para minha sala de estudo Suco e biscoitos por conta da casa Legal Eu te ajudo a consertar de novo Talvez ainda possa conhecer seus ancestrais Valeu, Ruby Não, obrigado Eu aprendi a minha lição sobre brincar com o tempo Além disso, eu já tenho uma família Bem aqui E agora? Uma hora eu estava limpando a gaiola do Paco E depois... Puff! Eu vou buscar as máscaras de sol Retire teu bico do meu coração E na porta não apareça mais Disse o Corvo Nunca mais Nunca mais? Não foi a frase que ensinou ao Paco? Tinha, sim Você acha que ele pode ter inspirado o grande poeta? Bom, a gente não pode provar Mas não podemos provar que não também Ora, você tem razão, Ruby Com licença, eu vou contar aos outros sobre o meu lugar de honra no mundo da poesia Tem razão, Dom O Poe é um pássaro engraçado Mas ainda bem Que é o nosso pássaro engraçado Meu herói de cinema A sequência O Poe é um pássaro Música Música